Eu já teria morrido, basta olhar pra você, pra ver que foi o tempo perdido Fiz papel de fogo falando que amor, chorei demais, você nem vou Foi apenas uma carta no teu jogo Mas o mundo tira, o tempo passou, meu coração se recuperou Tô solteiro, livre pra amar de novo Pare não tá tocando, as luzes picando Tô nem aí se você tá chorando, só tá pagando tudo que me fez Essa vida é assim, que planta vento, colhe tempestade Você duvidou da minha verdade, agora relaxa, chegou minha vez Pare não tá tocando, as luzes picando, a galera dançando Tô nem aí se você tá chorando, só tá pagando tudo que me fez Nessa vida é assim, que planta vento, colhe tempestade Você duvidou da minha verdade, agora relaxa, chegou minha vez Tô falando pra vocês o seguinte, ó, tô fazendo esse trabalho agora Com a música do Luciano Moreno Pra poder ajudá-lo na verdade a fazer a venda do CD Quem quiser comprar o CD do Luciano Moreno Entre em contato comigo no 97727-5406 Ele tem uma viagem pra fazer, eu quero ajudá-lo a fazer essa viagem Conseguindo aí vender alguns CDs Então entre em contato comigo pelo telefone 97727-5406 Custa muito, assim, o valor, né? 10 reais cada CD Pra poder a gente ajudar esse artista a realizar o sonho dele De ir pra Pernambuco Então eu conto com meus amigos aí Que assistem o programa Eu senti no coração de ajudá-lo a fazer essa viagem O que vier, o valor que vier pra ajudar Vai ser bem-vindo E eu quero também participar dessa vaquinha Ou desse, de custear essa viagem Pra que ele possa realizar o sonho de fazer essa viagem aí Então, peço pra vocês fazerem o possível aí O CD custa 10 reais O CD custa 10 reais Então, nós vamos cantar mais uma música do Luciano Moreno Dublar, na verdade Em homenagem a esse artista maravilhoso Gente humilde Gente sensacional De grande caráter De uma humildade ímpar E eu quero poder ajudá-lo aí A fazer essa viagem Então vamos ver que música que vem agora Pra gente brincar aqui agora No programa musical Eu tô brincando aqui Pra poder a gente ajudar Tá bom? Vamos lá Eu canto algumas músicas dele Eu vou baixar aqui Essa não canta Essa não tem no CD Essa não tem no CD Mais de uma vez eu te avisei Que o nosso caso ia terminar assim Você não me voa a sério Eu falei Depois de tudo acabado Põe a culpa em mim Sei que muitas vezes eu perdi Por isso eu acho que vai ser melhor assim Ninguém é dono de ninguém Eu não posso te entender aqui Você não se diz Se for bom pra você Vai ser bom pra mim Mas o que você quiser Trai uma vez eu vou melhor Eu não me quis amar outra mulher Mas não sei até quando Eu posso ficar só Eu não me posso falar eu sei Que como ela é a minha dor Quem sabe eu me encontro alguém Que me aceite como eu sou Simbora sacudeiro Vamos amar o seu meu filho Sei que muitas vezes eu perdi Por isso eu acho que vai ser melhor assim Ninguém é dono de ninguém Eu não posso te entender aqui O que você decidir Se for bom pra você Vai ser bom pra mim O que você quiser Vai embora se for melhor Eu nunca quis amar outra mulher Mas não sei até quando Eu posso ficar só Quem sabe eu me encontro alguém Que me aceite como eu sou Não sei o que você quiser Vai embora se for melhor Eu nunca quis amar outra mulher Mas não sei até quando Eu posso ficar só Quem sabe eu me encontro alguém Que me aceite como eu sou Quem sabe eu me encontro alguém Que me aceite como eu sou Quem sabe eu encontro alguém E me acende como eu sou Gente, essas músicas são de Luciano Moreno Grande amigo aí Que tá com dificuldade Precisa aí vender o seu CD E eu tô procurando aqui ajudar de alguma forma Gostaria que vocês entendessem que eu tô dublando Não estou cantando, estou dublando Pra poder nós ajudarmos Entre em contato comigo pelo 97727 5406 E faça a sua aquisição de um CD Um CD por 10 reais Você vai estar ajudando muito aí O nosso amigo Luciano Moreno Ele tem o trabalho dele, é profissional Porém, eu me propus a ajudar Pra poder a gente aí fazer um trabalho Desenvolver e conseguir entregar um valor na mão dele Pra que ele possa aí fazer a viagem dele Vai ser uma coisa muito boa que você vai fazer Então eu peço o Cabecinha 9 aqui O Ailton C9 Que você participe dessa Né? Dessa Dessa ação minha aqui De poder ajudá-lo aí Tá bom? Luciano Moreno Grande beijo no seu coração Você que assistiu o programa Tempo Extra de hoje Um grande beijo no coração de vocês Fiquem com Deus Quinta-feira Tá, então vamos lá É a pedido do meu produtor Mas eu vou cantar agora A música de Mato Grosso e Matias Procura aí, procura aí Não, Mato Grosso e Matias Tá bom? Só um minuto aí, gente Agora dá que eu vou cantar na voz É começar Ai, caralho Ligou ali, ó Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Eu vivo sem você Eu sei O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tempo fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Prendei teu beijo Prendei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Eu sou teu Por mais que eu queira te esfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Mas o tempo eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Prendei teu beijo, magoei minha dor Prendei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Prendei teu beijo, magoei minha dor Prendei teu beijo, magoei minha dor Sou teu beijo, magoei minha dor Sou teu beijo, magoei minha dor Por mais que eu queira te esfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Mas o tempo eu não esqueço de te amar Prendei teu beijo, magoei minha dor Passo tempo eu não esqueço de te amar Mas o tempo eu não esqueço de te amar Mas o tempo eu não esqueço de te amar Gente, valeu! Muito obrigado! Até terça, até quinta-feira! Tchau! Muito obrigado por ter participado Comigo no programa de hoje, terça-feira, dia 12 Brinquei aqui, mas a coisa é séria Vamos ajudar, vamos ajudar o próximo